Esse é o cruz de minha autoria, em homenagem à cidade de Nova Iorque, onde o Rio de Janeiro manda um beijo para a Nova Iorque. Nova Iorque é um sonho, meu Deus diz de instante Só nos meus sonhos faço vê-la tão linda, tão cheia de louros Sua ponte eu atravesso a imaginação e o desejo E com certeza essa canção é um beijo no amor A liberdade me chama o mar sem fim O sol que brilha para você, brilha para mim Através do sol, vai, meu bem E um beijo aqui no nosso rio de janeiro A liberdade me chama o mar sem fim A liberdade me chama o mar sem fim A liberdade me chama o mar sem fim O sol que brilha para você, brilha para mim Através do sol, vai, meu carinho E um beijo aqui no nosso rio de janeiro A liberdade me chama o mar sem fim A liberdade me chama o mar sem fim Obrigada, Mãe Díaz